Olá, ser de luz! Oi, é uma bonita, tudo bem com você? Nirdia gostosa. Ó só, haverá sempre pessoas na sua vida que vão duvidar de você e do seu sonho. Essas pessoas dirão que é impossível, que você não vai conseguir, que isso não pode ser feito. E vou dizer uma coisa, quanto maior o seu sonho, maior será a frequência com que isso vai acontecer. E maior a frequência dessas pessoas aparecendo na sua vida. Você vai encontrar muita gente falando pra você que você não pode. Tudo isso porque essas pessoas estão se baseando na realidade. Na limitação ali da mentalidade e das possibilidades que elas acreditam. Por isso que é muito importante você dar ouvido às pessoas que fizeram alguma diferença. Ouça pessoas que você admira e isso vai fazer toda a diferença ao longo da sua jornada. E bora começar o conteúdo hoje que a gente vai falar de superfoco. Como você pode despertar um superfoco? Porque hoje em dia, gente, a gente tem uma grande dificuldade de começar e terminar uma tarefa. A causa dessa hiperconexão a gente tá muito hiperconectado. A gente acorda, já pega no celular. Isso é horrível. Acaba minando muito o nosso foco, a nossa energia. Mas hoje a gente vai falar de algumas estratégias bem legais pra você despertar esse superfoco. Entrar no estado de flow. E eu vou te explicar como começar e finalizar uma tarefa. Ok? Já aconteceu de você precisar terminar uma tarefa que ia demorar mais ou menos uns 90 minutos. E mesmo depois de 8 horas de trabalho, você ainda não conseguiu concluir. Tipo assim, existe uma explicação neurocientífica pra tudo isso. Uma maneira relativamente simples de resolver. As pessoas mais bem sucedidas da história usaram uma habilidade especial que envolve 4 pilares do flow que permitem que qualquer pessoa se torne produtiva sem resistência. Ia demorar 90 minutos demorou 8 horas. Mas Thaís, o que que é o flow? É um estado mental em que você está completamente focado, imerso na atividade que você está fazendo. A ponto de você perder a noção do ambiente ao seu redor. Já aconteceu isso com você? Você já deve ter experimentado um estado de flow quando você tá andando de bicicleta, quando você tá desenhando, quando a gente tá apaixonado, né? Estar lá com o crushzinho. Tempo passa que a gente nem percebe. Trabalhando em um grande projeto. Mas existe mais de 10 mil artigos científicos e pesquisas sobre isso, sobre esse estado de consciência. Os neurocientistas descobriram que mudanças, tá? Neurofisiológicas ocorrem durante o flow e aumentam habilidades como velocidade de aprendizado, criatividade e produtividade. Então, a razão pelo qual nomes da história foram capazes de tais grandezas e proezas é o que acontece no corpo e no cérebro quando você entra no estado de flow. Adoro essa palavra? Flow. Desde a cascata neuroquímica de dopamina, noradrenalina, de serotonina e de endorfinas, até as alterações neuroanatômicas que acontecem no cérebro durante o flow. O flow pode parecer um superpoder que resolverá todos os seus problemas de produtividade e de desempenho máximo em um instante. Isso realmente seria verdade se fosse fácil acessar esse estado de consciência à vontade, né? Eu vou entrar em estado de flow aqui agora. Mas o problema é que a maioria das pessoas não conseguem fazer isso, gente. Então, até que você treine os quatro pilares do flow que eu vou falar aqui hoje, esse estado de consciência vai continuar sendo algo que só vai acontecer de vez em quando. E, sinceramente, gente, em nenhum lugar é muito desafiante acessar esse estado de flow da forma como a gente trabalha e vive hoje atualmente, né? Tem muitas distrações. O estresse crônico acabou sendo considerado uma coisa normal. Pois é. Mas pesquisadores da academia de Oxford mostram que somos programados evolutivamente para atingir o flow. Exatamente. Então, literalmente, o seu cérebro, o seu corpo querem colocar você nesse nível de consciência quando as condições, presta atenção, são favoráveis. Mas na maioria das vezes, vamos lá, nosso estilo de trabalho, século XXI, bloqueia esse estado de flow. Então, pense nisso. Quando você acorda de manhã, qual a primeira coisa que você olha? Gente, se você é como 80% das pessoas, você vai verificar o celular e ficar até 15, 20 minutos depois de acordar lá, dando uma zapiada no celular. Isso te enche de bloqueadores do estado de flow. Trás de extração, incerteza, déficit de atenção. Então, uma dica para remover o mais comum bloqueador do flow é entrar no estado de flow antes de pegar no celular. A regra é passar duas a três horas em estado de flow produtivo, focando numa tarefa que você tenha maior prioridade na parte da manhã. E aí, só depois você pega no seu celular. Claro que isso é mais fácil falar do que fazer, né? Porque a gente tem hábitos enraizados, especialmente quando esse hábito está ligado a um dispositivo que acaba sendo viciante, né? Libera aí bastante dopamina. Mas uma vez que você experimenta e começa a perceber que você entra num estado de flow mais profundo, que você se torna mais... Você fica mais envolvido com a tarefa, você vai conseguir superar esse vício. Em seguida, a gente tem aquele flow propício, que é quando, digamos, que você tenha removido todos esses bloqueadores. E ainda assim, você não está conseguindo entrar no estado de flow. Isso pode acontecer porque muitas pessoas, elas não conhecem a segunda coisa que é o flow propício. Estão usando uma analogia da maratona. Considere isso como o seu nível geral de aptidão. O flow propício é simplesmente a sua tendência de acessar o flow e a probabilidade de entrar nesse estado a qualquer momento. Então, precisamos tornar a nossa fisiologia, a nossa psicologia, o ambiente favorável ao flow para maximizar as nossas chances de acessar esse nível de consciência. E a maneira mais fácil de fazer isso é acordando. E tira o bumbum da cadeira. Faça algo produtivo dentro de 90 segundos após abrir os olhos. Exatamente. Comece a se aprimorar, persistindo nessa fase de luta. Isso se resume à persistência na tarefa. Você pode fazer isso como algo que chamamos de alongamento de capacidade de atenção. Então, por exemplo, leia um livro até o final. Comece e termine. Mesmo que você fale ah, está desconfortável, não estou gostando, não está legal, não quero mais. Retenha. Retenha menos informações, mas você vai ganhar mais atenção sustentada. Você está treinando a sua capacidade intencional. Faça uma meditação mais longa. Em vez de fazer 5, 10 minutos, faça meia hora. Coloca um minuto a mais, dois minutos, cinco minutos a mais todo dia. O mesmo vale para um trabalho que você tem que fazer. Está escrevendo um livro, está fazendo um trabalho desafiante, adicione mais um, mais dois minutos. Está treinando? Trabalha um pouquinho mais lá, faz um pouquinho mais. Depois vem o desprendimento. Isso ocorre quando a gente atinge o limite de lutar com a tarefa ou problema, mantendo o foco e a atenção. Conforme você vai persistindo, o seu cérebro ele vai aumentando a dopamina, melhorando o foco e a motivação. E finalmente tira você dessa luta, levando você ao estado de flow. Em seguida, a gente tem o estado de flow em si, que é aquele que a gente discute o tempo todo. Durante o flow, o córtex pré-frontal, ele é desativado, permitindo uma tomada de decisão rápida e instintiva. Depois do flow, vem a fase da recuperação, onde você reabastece toda essa energia. Então, concluindo, uma expansão de neuroquímico envolvido no flow, integrando conhecimento, habilidade durante o flow. Então, implementar esses princípios do flow na sua vida pode parecer um desafio, mas não consigo. Mas os benefícios a longo prazo são imensuráveis, sério mesmo. Imagine realizar suas tarefas diárias com muito mais facilidade, mais rápido, mais prazer. Você está motivado, conectado. Isso faz você experimentar a sensação de realização e de progresso. Tem gente que tem o mesmo corpo, a mesma vida, o mesmo trabalho, há anos, porque a pessoa não muda. Então, não adianta, gente. Pra mudar, você precisa tomar atitudes diferentes, ações diferentes. Então, assim, eu percebi, eu comecei, uma coisa que me ajuda muito a entrar no estado de flow, despertar muito minha criatividade e motivação e não parar uma tarefa que eu tenho pra fazer. Primeiro, dormir oito horas todas as noites. Isso pra mim, eu tenho até um anel. Quem me segue lá no Instagram, tá esgalácio oficial, e vocês veem que às vezes eu posto, né? Porque é um anel que mede como foi o seu sono, mostra tudo no aplicativo, e aí você vê como vai ser seu rendimento. Dormiu bem, com certeza o rendimento vai ser melhor. Segunda coisa, eu acordava e pegava o celular pra desligar o despertador, e aí você acaba dando uma olhadinha lá nas mensagens, né? No WhatsApp, ou vai olhar o Instagram. Eu parei de fazer isso. Então, eu acordo, eu desligo o celular, vou fazer minha higiene bucal, tomo minha água, a primeira coisa que eu coloco dentro do meu templo, ó, água, água mineral. Não é gelada, é natural. E aí sim, eu começo a fazer lá minhas mentalizações, às vezes na cama mesmo, às vezes enquanto eu tô tomando banho, as afirmações, faço minha cocriação, e aí eu começo a fazer algo que eu tenho que fazer interessante, e deixo o celular, cada vez que passa eu tô conseguindo deixar ele um pouquinho mais, ó, daqui a pouco eu olho, daqui a pouco eu olho. A gente tem muito esse costume de acordar, pegar, dar uma olhada, né, o que que tá acontecendo no mundo, mas aí te tira o foco depois pras atividades que são importantes e vai fazer com que você chegue lá onde você quer. Combinado, ser de luz? Então, deixa aqui nos comentários quem vai começar a trabalhar já a mentalidade, aí o corpo, tudo pra entrar nesse estado de flow e terminar aquilo que a gente tem que terminar. Porque a diferença dessa galera aí que chega lá é a pessoa se comprometeu a fazer algo e ela foi até o final. O problema é que as pessoas desistem antes. E uma das coisas que atrapalha mesmo, além da mentalidade limitada que a gente começou o vídeo falando sobre isso, as pessoas desistem porque elas não conseguem manter o foco, a determinação durante o processo, durante a jornada. Então, se você quer fazer de uma forma diferente, comece a acessar esse estado de flow pra fazer uma grande diferença na sua vida. Ser de luz, gratidão infinita pela sua conexão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.